Música Fala aí galera do YouTube aqui gente lá Eu vou trazer pra vocês aqui De uma nova série aqui No Minecraft Pós-Edit Isso mesmo O nosso Minecraft Pós-Edit Pós-Edit Pós-Você 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 10 anos do Minecraft Já conheço o mapa Porque eu já joguei no meu Xbox Vamos clicar no GRATIS Pra gente pegar Salvar, não Deixar no... Ok, 10 anos do Minecraft O canal tá baixando aqui Vamos continuar Gente, eu tô no 1.11.4 Ou seja, 1.12.3.4 Ok Então, bora Vamos esperar a gente Esperar abrir, né Vai desistir, vou jogar desistir Mas mesmo vai Não, pera e faz o seguinte Vem entrar Gente, eu já volto com vocês, ok Quando eu terminar de Fazer as coisas aqui Eu volto com vocês, ok Ok Consegui gente Já estou entrando Só doi só esperar carregar Que é o negócio da Xbox Bem-vindo de volta Ok gente, eu já volto com vocês Até quando eu entrar Voltei aqui galera E vamos continuar Estou carregando meu Gamer Tag De Commit or Harp 34 Esperar abrir minha skin, né Porque eu tenho a skin Famosa, famosa skin Antiga Pra caramba Seria Pacotes De capa Obrigado Tem uma skin Muito boa Do Steve Desenvolvedor Que é Que só um... Ah não, deixa pra lá vai Vamos começar lá com Minecraft Jogar Externo Descrespo Servers Tem um monte de servers Tem que o Google Craft Mas não cabe porque é pelo celular Você não se tornar um membro Eu sou um nome amigo Deixa eu te chamar aqui Eita Espera aí que eu vou ver Será que eu já... Não, não tem nada Muros Criar novo Criar novo Vamos começar nossa série, né Lembrando vocês Estou na Village and Pillage Você já viu a aldeia e pilha aqui Vai ser no meio do meio Eu não vou poder alterar não De ser eu morrer já Mostrar a coordenada Opa Eu acho que eu não baixei ainda O pacote de textura Peraí que eu acho que eu ainda não baixei Ou já baixei Acho que ainda não Não, acho que eu não baixei ainda não Baixei esse pacote De textura clássica do Minecraft Não Fechou Minecraft Oh Coisa chata Vou ter gente que tinha dado um Um bug 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 Que eu vou falar pra vocês Já tem um xícrenho aqui Nossa, é mudar Não, é Tá bom, vamos embora Criar novo mundo Olha o garçom Chegou a habilidade Travou 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 de novo Acho que é um pacote de textura que tá bagado Tá uma travação que eu vou falar Viu É que eu não tenho um pacote de textura Só tenho no meu Xbox Então preciso baixar aqui no meu celular também Baixei né Multigames, vídeo para jogador de lão Ou seja, para qualquer pessoa Baby player Pé Não achava que eu queria falar não né Não Não Então tem que Finácia Então vamos lá Jogo Infinito é claro né Vou pegar uma vilinha aqui Só para não ser Tenso Sabe Não quero posto avançado Porque da última vez eu me dei mal Vou pegar uma de uma salvando da Tyga Savando né Porque Tyga tem que dar Planta Eu não vou entrar no teu blog Vou indicar o mod Que você pode fazer o que tu quer Eu não peguei o teu blog Eu cliquei só no Minecraft Não cliquei no teu blog Também queria gravar para você Para você me mostrar Como quero mais o teu blog Mas eu não vou gravar Porque eu assisto Põe muito bem Vai deixar E tem gente Se vocês Entrarem no programa beta Vocês vão ir para 1.12.0.4 Eu acho Não lembro direito A versão que vocês vão entrar Se vocês clicarem no Iniciar programa beta Vocês vão ir para 1.12.0.4 Eu acho Não estou mal lembrado Porque faz tanto tempo Que eu saí do programa beta Que eu nem me lembro mais a variação Acho que deve estar na 1.12 Porque é sempre Muitas versões a mais E spawn E spawn Ou não Porque Está gravando Está gravando Está né Que bom Nossa Eu sei que está meio travado Aqui Minha cara Olha ali a savana Olha as ovelhinhas já Já se deparamos Com uma ovelhinha Oba Duas ovelhas E aí E aí E aí E aí E aí um os carnes que estão indo para o bairro, não tem que ter batido, não tem que ter batido só mais uma linha para ver o bairro com a minha caminha, não tem que ter batido se vão ter batido em cima Um... Não é isso? O que não tem o que fazer? Não, não tem o que fazer. Não, não tem o que fazer. Ação! essa aqui é uma armadureira muito bom pegar um pouquinho eita não pegou passando para o meu inventório um gigibito aqui ó troca nossa 3 falta mais um para a gente poder fazer nossa eita eita vamos explorar a vila olha 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 Ah, não percebeu de novo. Não, percebeu. Socorro. Não, percebeu de novo. Uma pêna, uma pêna, uma pêna. Uma. Uma health. Nossa, que pêna é assim? Então, muito longe com quatro. Pêna ainda é desse jeito? Caramba, que pêna. Não, 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 não. Ah, nossa, que eu tô prontos. Vamos passar aqui, vamos passar por cá. Isso pra cá, junto com aqui. Nossa, a gente tem uma raiva pra nós continuar juntos. Tem que tomar uma pêna aqui. Vamos passar aqui. 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 Ih, ó, três, ó,lyn A, gente, daqui a pouco a vola, não. Ah, ó, vem, a gente. Acho que, você daqui a pouco a vola. Abaim, a gente não vai. Ah. Ei, ei. Ei, ei.